Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo, hoje estou começando a fazer o teste com epóxi já tenho divulgado aí que eu estarei mostrando como estou fazendo para remover esse epóxi aqui e a gente está começando a fazer esses testes utilizando uma cerâmica antiderrapante me acompanhe nesse vídeo, espero que vocês gostem então pessoal, agora eu vou fazer esse teste, medir 43 agora eu vou estar deixando secar aqui após utilizar o catalisador e o epóxi eu vou deixar secar, aí eu vou vir com um produto e vou fazer a limpeza ali vou tentar fazer a limpeza, se der certinho eu vou passar para vocês se não der certo, aí nessa parte eu vou ter que utilizar a fita que é o modo mais fácil que o pessoal utiliza ou então aplica e já corre para limpar mas aqui a gente tem um revestimento que ele é antiderrapante e esse já não é tanto, olha isso ele tem uma camadazinha, só que ele não é para trabalhar com isso aqui esse produto aqui, você tem que utilizar ele entre 10 graus Celsius e 30 graus Celsius no sol não é legal utilizar, tá pessoal? o fabricante fala que você deve aplicar a porção pastosa e a porção líquida que já vem a quantidade exata, jogou, misturou tudo e vai fazer o trabalho sendo que se você fizer isso, provavelmente você vai perder isso aqui se você não perder isso aqui, você vai perder seu revestimento porque isso aqui quando seca para limpar dá trabalho, então tem que ser uma proporção pouquinho, você vai ter que ir dosando ali numa quantidade que dê para você chegar tanto essa quantidade toda como essa quantidade aqui aqui eu já utilizei um pouquinho, utilizei um pouco mais de catalisador nessa aqui para a gente ter uma secagem maior, tá beleza? agora é 1,47, 1,48 1,48 e o negócio, vamos levantar aqui não secou ainda 1,48 aqui, não secou ainda, ainda está meio, olha lá, brilhoso estou indo agora lá no barbeiro e depois que eu voltar, aí a gente vê o que vai dar a gente vai rejuntar esse banheiro aqui, tá beleza? não tem nada rejuntado ainda só que eu não posso sair aplicando assim vamos fazer o teste então pessoal, agora é 3,25 da tarde não secou ainda mas, olha está vendo? está saindo bem pouquinho mas não secou ainda essa parte que estava aqui eu já consegui remover mas mesmo assim, olha foi em meio de 30 e pouco e agora é 3,25 com esse produto que eu botei aqui o cheiro é até bom deixa eu botar aqui para o chão secou muito, mas também, olha só está sujando um pouquinho olha o produto está tirando vamos ver aqui não é água por mais que não secou tudo está tirando aqui a quantidade grossa vou tirar com a unha olha com a unha está vendo? eu vou deixar secar mais eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui mas não está ficando manchado aqui, olha não está ficando manchado ali está vendo? uma esponjinha como é que saiu? eu lembro que era até aqui assim mais ou menos ou seja, então o negocinho funciona para limpar vou deixar mais ainda e depois vou fazer o teste de novo vou dividir a metade aqui é muita coisa a metade agora vou fatiar vou usar um quarto fiz a divisória aqui que vai dar mais ou menos minha proporção nesse potezinho aqui eu vou utilizar uma no risco vermelho, tá? agora sobrou 3 partes que vai ser compatível com o que está aqui dentro não vem bem uma pasta molinha não ela está bem durinha já sabendo que o produto consegue remover ela quase seca o piso está aqui ainda está vendo? está ficando a marquinha na mão mas eu consegui remover e como aqui é um piso antiderrapante deixa eu virar aqui é que é bem limpinho está vendo? então no piso que não é antiderrapante como esse aqui que tem um grilho deve ficar melhor ainda tomara que não seja igual ao Iberê quanto mais mexer mais rápido seca esse movimento aqui vai até fazendo acabamento assim já apliquei quase em tudo vou pausar aqui mas depois eu volto quando eu preencher essa paginação aqui vou limpar agora a primeira parte aqui que o pessoal falou que é muito difícil com água com água acabei de aplicar peraí deixa eu mostrar pra vocês aqui eu apliquei em tudo toda essa parede aí aquela quantidade que eu fiz apliquei aqui por dentro só no cantinho aqui não mas ali apliquei essa parede aqui eu apliquei parte dela até lá em cima até lá em cima não foi na quina também não mas apliquei em volta e essa parede aqui todinha tá atrás do vaso também atrás do vaso ficou mais bruto ainda ele tem um espaçozinho aqui ó também tem um vídeo dizendo porque que esse esse espaço ficou em relação a tubulação que tá na medida exata ali tá tá tudo aplicado né acabei de aplicar com uma esponjinha e eu vou mostrar para vocês qual é o produto que eu vou estar utilizando para remover toda essa sujeira mas para que não haja dúvida estarei colocando no próximo vídeo muito obrigado tchau tchau e fiquem com Deus